Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês um vídeo aí onde vamos estar fazendo a nossa live, tá? Então que hora que vai ser a live, galera? Daqui a pouco eu estou terminando de configurar a live, eu acho que antes do meio-dia a live começa. Mas ó, tá vendo esses links que estão na descrição? São links do Twitch TV, onde vai estar acontecendo a live para explicar como entrar no servidor, como você jogar no servidor, as regras e tudo mais, tá? Então segue aí a gente no Twitter, tá? Tem também o link do Twitter, né? No Twitter no caso, basta vocês seguirem também. Então, para não perder nada galera, a partir de agora as lives vão acontecer aqui no Twitch TV. Então, quer saber das lives, quer curtir as lives, vai ser no Twitch TV. Então basta clicar no link da descrição, seguir aqui ó, vou até mostrar para vocês aqui ó, seguidores aqui ó, basta você colocar aqui ó, seguir o canal, você vai estar seguindo e acompanhando todas as lives. Lembrando que temos algumas transmissões anteriores e também alguns vídeos que foram colocados aqui, tá? Então basta vocês virem aqui que o bagulho vai ser louco, o processo vai ser lento e hoje começa o nosso servidor. Valeu Metalagamer!